E aí gente, beleza? Algumas pessoas me perguntam por que a dieta do guerreiro é tão eficaz no processo de emagrecimento, por que ela promove tanto o emagrecimento, por que ela acelera o emagrecimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho por que a dieta do guerreiro funciona sim. Então já chega fortalecendo, deixa o like, um joinha nesse vídeo, um gostei. Também se inscreva ativando o sininho de notificação. Gente, não te custa nada e faz uma diferença enorme para o trabalho. Posso contar contigo? Gente, a dieta do guerreiro, ela preconiza o jejum intermitente como base. Como é que seria a dieta do guerreiro? Você passa 20 horas em jejum intermitente e 4 horas alimentando, uma janela de 4 horas alimentando. Você vai usar o teu sono nestas 20 horas em jejum intermitente e nas 4 horas alimentando é interessante que você esteja em déficit calórico. Calma, vamos entender direitinho. Vamos imaginar que até as 18 horas você fica em jejum. E de 18 horas às 22 horas, de 6 da tarde às 22 horas, você estará alimentando. Você vai comer seus alimentos saudáveis, preferencialmente aí de fontes saudáveis, carboidratos, proteínas e gorduras boas, estando em déficit calórico. O que é o déficit calórico? É a quantidade de calorias abaixo da nossa taxa metabólica basal. Nós fornecemos ao nosso organismo uma quantidade de calorias abaixo do que ele necessita, que é a taxa metabólica basal. Isso é o déficit calórico. Então, é interessante que nas 4 horas alimentando, você esteja em déficit calórico. E aí, juntando essas duas informações do jejum intermitente com o déficit calórico, na janela de alimentação, você acelera e muito o teu processo de emagrecimento. Você vai entrar no shape, vai entrar em forma. Eu tenho certeza. A dieta do guerreiro, ela foi preconizada aí pelo Ori Ruff-Mickler e lançou até um livro. E esse livro é interessante, se você puder dar uma lidinha, que ela explica direitinho a teoria e a prática da dieta do guerreiro. Então, o livro do Ori Ruff-Mickler. Aconselho demais que você leia este livro para se esclarecer mais ainda sobre a dieta do guerreiro. E aqui no nosso canal Odonto e Fitness, já tem também um vasto material, alguns vídeos sobre a dieta do guerreiro. Dá uma procuradinha aqui no nosso canal, que eu já falei sobre a dieta do guerreiro, o que comer, como é que ela é feita direitinho. Mas enfim, o jejum intermitente, gente, também já tem muitos vídeos aqui, já existem muitos vídeos aqui no canal sobre o jejum intermitente. Inclusive, um passo a passo, o jejum intermitente, ele é super eficaz no controle da insulina. Sabemos que para não engordar e para manter o nosso físico e para promover o emagrecimento, é importante o controle sobre os níveis de insulina, evitando que durante o dia ocorra picos de insulina, que é o hormônio que vem para combater o açúcar. Então, uma vez com açúcar no nosso organismo, uma vez com carboidratos, você joga no teu organismo aí a insulina, o pico de insulina para combater esse carboidrato. Isso não é interessante. Então, o jejum intermitente faz com que você mantenha a tua insulina baixa, os níveis de glicose baixos. E na minha opinião, a dieta do guerreiro, ela é tão eficaz, porque ela é baseada no jejum intermitente em 20 horas, que não é pouca coisa. Então, para mim, por que a dieta do guerreiro é tão boa? Porque ela tem como base o jejum intermitente. Então, se você estiver em jejum intermitente e nas 4 horas alimentando, na sua janela de alimentação, você se manter, mantiver, perdão, em déficit calórico, aí é o cenário perfeito para você emagrecer. Eu espero ter sido claro, eu espero ter me feito entender. Eu gosto muito da dieta do guerreiro, eu já pratiquei, eu já fiz jejum intermitente, gente, até de 24 horas. Eu conto a experiência aqui no canal. Tá passando os vídeos aqui no card direitinho, nos cards, sobre isso tudo que eu tô falando. Quando acabar esse vídeo, confere os outros vídeos que estão passando, que vai servir de forma complementar. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece do joinha e do like aqui no vídeo, para fortalecer também, de se inscrever no canal, para fortalecer esse trabalho. E me conta aí nos comentários, você já conhecia a dieta do guerreiro? Eu quero saber! Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!